Fala pessoal, bom dia, bom dia, estamos saindo de casa aqui para mais um frete Deixa eu ver se eu fecho o gás, agora não estou mais usando gás, eu uso fogão de indução Pessoal até hoje, não ficou uma forma com a minha gambiarra ali Não gente, aqui lá ficou muito certinho, isso aqui está tudo conectado, os fios ali, de forma corretíssima A única coisa é que ele está aparente, não está em tubulação dentro da parede Mas foi feito com um fio certinho, não tem emenda, não tem nada que saia faísca Está perfeito, fui orientado por gente que entende Mas enfim, hoje dia 16, segunda-feira, vou fazer um frete e buscar uma mudança em Almirante Mandaré Aqui por Tatuquara Na verdade essa cliente, ela me pediu uma vez para me fazer a mudança Daí eu não pude porque eu estava fazendo outra Daí eu passei para o Eduardo, que é o meu suplente lá E o que acontece? Ela foi lá para o seu lugar Agora ela vai voltar de novo para o mesmo lugar E ela chamou o Eduardo, que fez para ela da outra vez Só que o Eduardo, que é o menino que faz lá para mim Ele... Epa, ficou uma luz acesa aí, ó Não sei se não descarregou a bateria não, hein? O Eduardo, que fez para mim É... Que fez para ela Vai estar fazendo uma... Uma outra mudança lá para Santa Cruz Lá no Rio Grande do Sul Aí ele passou para mim Agora A vez passada eu passei para ele Agora ele passou para mim O que é aquela luz acesa? Luz de neblina? Foi isso, hein? Tomar que eu não tenho descarregado a bateria Vamos ver essa Moura aqui no Renan Acho que não Pegou Então, pessoal Vamos se ajeitar aqui E vamos lá fazer a mudança Daqui a pouquinho eu volto aí, tá bom? Começando a chover Hoje, segunda-feira Hoje choveu, domingo, bastante Dia 15 de setembro Aniversário do meu bebezão Da minha filha E choveu Mas choveu, choveu mesmo O dia todo, praticamente Até de noite E isso é bom para limpar o ar E apagar os focos de incêndio E hoje Amanheceu nublado Com frio 15, 16 graus E agora Começou a pingar de novo aqui Vamos Vamos lá então Buscar essa mudancinha É um prédio em dois andares E esse salário que dá um jeito de carregar Vamos lá Então, pessoal Voltando aí Essa aqui é uma das principais avenidas Que tem aqui em São José dos Pinhais Que é a Rua Barbosa Vamos sair ali embaixo Ali na Na rodovia que vai para as praias 277 E daí Vamos pegar a linha verde Tinha outros caminhos Opcionais aí Mas Esse caminho aqui Ele é mais perto Mas Vai ter que passar E ir por dentro da cidade Poderia ir lá Para o contorno Lá Mas Lá Está meio embaçado Só que é bem mais longe Aí eu vou por aqui Isso aí é adiantado Já Daqui a pouco Estou lá no cliente Lá E Vamos carregar Essa mudancinha É É um frete pequeno Mas é um frete Que cobra aí Os gastos De Cara Dá para apagar A luz A internet E A água Tranquilo Nesse fretinho aí Assim né Simulando Na verdade Eu faço o seguinte O seguinte A seguinte forma né Eu por exemplo Já falei em alguns vídeos Anterior né No começo Não sabia da preço No começo Ainda não Não estou muito especializado Mas Está dando certo Por enquanto Como eu não trabalho Todo dia Eu trabalho Quando eu quero Trabalhar É Deu uma bição de boca Aqui agora Deu uma bição de boca Que Deus lhe Quando eu quero É Pessoal político Desesperado Não esses coitados Coitados Entre aspas né Que não tem culpa da política Ser tão nojenta Essas pessoas Que estão aí Estão trabalhando Às vezes nem votam Pra andar Bom Enfim Outro assunto Então Eu já falei aí Que eu faço Da seguinte forma Se eu fizer um frete Tipo Que nem esse Tipo mil reais O que que eu faço Eu vou caracterizar ali Eu vou ter Eu tenho Gastos Pensei que era uma criança Um anãozinho Uma anãozinha ali Segurando bandeiras Vira lá Eu falei Credo Até uma criancinha Então eu faço o seguinte Mil reais O frete Eu não posso pensar No momento Gente Nesse exato momento O frete em si Que se não Eu faria muito pouco Eu pegaria vários fretes Num preço bem Significante Então o que que eu faço Eu pego Eu tiro 30% Ali Do Dos gastos dela Tipo assim né Do mil reais Do trezentos reais Eu vou tirar ali O que eu vou gastar De diesel O que ela gastou De pneu O que ela gastou De De tudo né Que tem ali O gasto Nesse Nesse trajeto Hipoteticamente Falando Assim né Trezentos reais Eu tiro de gastos Ela não vai gastar isso Evidente Mas tem que considerar Que não é só o combustível Tem que considerar Que Que esse cara Tá fazendo Lá no outro lado Da faixa O cara Com a caçamba Carregada Daquela ali Andando na faixa Da esquerda Ali Todo atrapalhado Então Desses trezentos reais Evidentemente Que eu não vou Gastar isso Mas Aparentemente Não gasto isso Mas na verdade Eu gasto Porque eu tô Gastando diesel Eu tô gastando Filtro Eu tô gastando É Todo sistema De lubrificação Etc Etc Então tá Ficou setecentos Desses setecentos Mas tem que fazer isso Se você não fizer isso Você não vai pra frente Desses setecentos Duzentos Eu guardo Pra uma emergência Nem sempre eu guardo Às vezes eu preciso utilizar Esse dinheiro Desses setecentos Eu guardo Duzentos E daí Desses duzentos Acabra Sobrando Quinhentos Que é pra mim Os meus gastos Pagar minhas contas Pagar meu aluguel Comprar meus remédios Enfim Então trabalho Trabalho Dessa forma E tá dando certo Porque eu trabalho Todo dia Trabalho De vez em quando Não ganho dinheiro Dinheiro Se tivesse ganhando Bastante dinheiro Eu já tinha comprado Uma nova Mas não dá Porque pra mim Tá bom assim E assim vai Se eu fizer Com cem reais Eu pego Trinta Dos gastos Vinte Eu guardo E cinquenta Eu Eu uso Pra despesas De comida E pagar Conta É três Dividir em três Ali Três porcento Ali Três Porcentagem Começando a chover Tem uma Abrinha aí na frente Pelo jeito Mas é Passar rápido Então daqui a pouquinho Nós voltamos Aí pessoal Até mais GoPro Pare Fala pessoal Beleza Voltando aí Fazer mais um trechinho Passar aqui Praticamente A grande Curitiba Digamos aqui Rua México Bairro Bacaxiri Aqui onde tem O Sindac Inclusive tem Um aeroporto Pequeno Ali Também tem Um quartel Do vigésimo Batalhão De infantaria Blindada Aqui próximo Tem uma base Da aeronáutica Né Também Alguma coisa Assim E as ruas Aqui tem Nome de países Ruas Estados Unidos Rua Canadá Rua México Rua Holanda Que é o caso Ali A próxima Lá Que eu vou virar E o nome Do bairro Bacaxiri Antigamente Bem nas origens Chamava-se É Esse dia eu estava lendo As curiosidades Vax 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 Vaxiri Alguma coisa a ver com vaca E não sei o que lá Tem um Tem todo um Coisa Hoje em dia A gente procura no Google Acha facinho Um significado Mas aqui Nesse bairro Especificamente Que se chama-se Bacaxiri Não tem nada a ver Com abacaxi Era Vaxiri Aí eles contam Ali Quanto tempo Ficou A pronúncia Foi mudando E virou Bacaxiri É um bairro Bem Bem auto Sustentável Tem de tudo É um bairro Que não é um bairro Pobre Digamos assim É uma área Bem renomada Com boas Casas Você não vê Comunidades Assim É bem antigo Também Tem muita gente Que mora aqui Nesse bairro E Pertinho do centro Aqui Do Ladina Dois quilômetros Do centro Curitiba Por aí Mais ou menos Essa aqui Acho que é uma das principais Que passa aí Que é a Professora Erasto Gettner Inclusive Tem um hospital Aqui em Curitiba Que é o hospital Do câncer Que chama-se Erasto Gettner É referência Nessa Especialidade Aí Rapaz Eu tenho esse banco Secred Tá crescendo Uma hora Eu vou dar uma olhada Se ele é bom Ou não é Diz que é melhor Que esses outros Bancos aí Internacionais São tão Taxas Baixas Hoje em dia Tem muito Dessas contas virtuais Mas eu não sei Eu tô querendo sair do Itaú E mudar Pra um outro banco Não sei Qual que é As vantagens Que eles oferecem Se tem alguma vantagem Ou não Eu sei que tem Uma tag Essa tag De passar no pedágio Que dependendo Acho que O que você tiver Na conta ali Você É É isento De mensalidade Essas coisas Eradas todas ali Isso que é bem bacana Dá uma olhada Uma hora Consultar Tentar entender Se vale a pena Fazer algum investimento Ali Nossa Uma dinheirada Que eu tenho Pra investir Que desliga Mas é bom né Quanto menos taxa Melhor Falar em taxa Eu tava no Eu tava não né Ainda tem a conta física No Itaú E tem Outras contas Virtuais aí O Nubank O Inter Agora Rapaz Me deram Um cartão Black Daí Deram aquele Uniclass Para mim Lá No banco Tudo cheio De frescura Limite alto Rapaz Eu faz quase Dois anos Que eu não vou Na agência Do banco Pagando 79 Por mês De taxa De anuidade Eu falo Não Que é mais Trace Não Moça Ninguém Lá Fala Cancela Mas o senhor Tem direito A sala VIP No aeroporto Falei Ixi Moça Eu Pra viajar Do aeroporto É uma vez Ou outra Eu não vou Ficar pagando Todo mês 80 reais Só pra ter Um cartão Pretinho E limite Alto Não uso Limite Banco Não gosto Que é dinheiro Que não é meu E é o que eles Mais querem O banco não gosta De gente certinha Aquele que não Faz empréstimo Aquele que não Usa O crédito Votativo O banco gosta De você Se atolar Nele Onde ele Possa Viver Dos juros Das contas Ele nem gosta Que você pague As contas Dele Ele quer Que você Pague Sempre os juros É aquela Coisa Se eu tenho Uma galinha Que bota um ovo Todo dia Por que Eu vou Matar ela Eu só vou Comer bem Uma vez Depois eu não Tenho aquele ovo Todo dia Então o banco É assim Ele quer Que você Faça empréstimo Que você Não consiga Pagar Que todo mês Você só paga O mínimo E assim por diante É assim que o banco Ganha dinheiro O banco não gosta De correntista Certinho Que não impressa Que paga tudo Que isso Não, não Não gosta não Normalmente Penso eu Aí eu cancelei Lá Que é um negócio Lá de Uniclass Que Aquele tinha direito A atendimento Prioritário Coisa e tal E tal E falei Não, não quero não Aí fiquei só Na conta normal Mesmo É bom Ter uma conta Física Assim Sabe É e não é Sei lá Estamos quase indo Inverno Vai começar A primavera Aqui acho que a gente Já está saindo Do bairro Abacaxiri Curitiba Ainda tem muito verde Aproximando-se De uma passagem De nível Tem muita árvore Tem ruas aí Que são muito Muito fechadas De árvore Algumas aí É complicado O pessoal Quer tirar Tem uma avenida Que chama Arthur Bernardes Lá no Campinas Aqui é Boa Vista Esse bairro Estavam querendo Arrancar as árvores Lá e fazer Calçadão Mas não Alguns políticos Lá Defenderam Não deixaram Tirar Porque Cidade que não é Projetada É complicado Vocês podem ver O emaranhado De fio No meio Dessas árvores Aí E quando Dá chuva Tempestade Cai Gaio Cai árvore Porque nunca Foi planejado Isso aí Foi vindo Foi Tinha as árvores E foram Ajeitando Arrumando A cidade Cresceu E ficou Assim Essa aqui É uma outra avenida Grande Chama-se Anitta Garibaldi Vai lá Pra Tamandaré Pra onde Eu vou Mas eu vou Lá pela Rodovia Dos Minérios Ali embaixo Tem um parque Chama-se Parque São Lourenço Esse cruzamento Aqui é bem ruim Principalmente Pra quem desce E quer virar ali Tem que esperar Todo mundo Passar Sempre tem muito carro E daí Quando você vai passar Já fechou Tem alguns cruzamentos Que teriam De ser mudados Sabe aquele Semáforo Que tem assim A sinaleirinha Liberando Pra esquerda Liberando Pra direita Aquela faixa Exclusiva Pois é Ali Teria que ter isso Aqui já Nós estamos Entrando no Bairro São Lourenço Chamado Tem um parque É um parque Que é mais Regional Aqui dessa Região Eu pra falar a verdade Acho que eu entrei Umas duas vezes Nesse parque Porque era muito Distante de onde Eu morava E Contramão Pra quem morava Eu moro No outro lado Da cidade Então é mais Pra pessoal Mas é um parque Bem bonito Aqui Tem bastante História Tem bastante Pista de ciclismo Foi mudado Antigamente Era um parque Abandonado Não tinha Tanta coisa Agora ele já Tá bem Bem arrumado Lá em cima É o colégio Santa Maria Já puxei Criança Aquelas capetinhas Que fazem uma Bagunça Dentro de um ônibus Que Deus lhe Quando eu trabalhava Na empresa De ônibus Circular Urbano Aqui né Às vezes Tinha solicitação Desses negócios Aí você tinha Que pegar Lá Levar Essas crianças Nos eventos Parque Essas coisas É Você chega A ficar louco De tanto barulho Que esses bichinhos Faz Aqui é Uma casa Que foi É um patrimônio Ali Vocês vir Tombado Vira um café Tem um Tipo Aí logo Aqui em cima Ali do lado Fica a ópera De arame Cartão postal De curtir Olha o parque Ali Não dá pra ver Muito bem Mas Tá Tem bastante coisa Fazer exercício Caminhada Bicicleta Tem um lago No meio Bem grande É bonito O parque Tem essas árvores Aí que vocês podem ver Com a trilha No meio Bem limpinha Lombadas à frente A guarda municipal Fica sempre aí dentro Andando Dando assessoria Porque Já viu né Mas eu nunca cheguei A caminhar Andar aí Ele não é grande 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 Mas é Bem bacaninho Aqui a gente tá indo No sentido Almiranta Madaré Que é outra cidade Próxima aqui de Curitiba Região metropolitana E Vamos pegar A rodovia Dos minérios A icônica A transtornada A rodovia dos minérios Esse cruzamento Aqui também Se você não Não der espaço Vai meu filho Vai decida Se você vai dar a vez Ou se você vai passar O cara ali Abarrando a cinta ali Eu contei gente Lerda Nesse trânsito Meu pai do céu As pessoas As pessoas são muito Indecisas no trânsito Por isso que acontece Acidente Sabe Não tem aquela coisa Que aprenderam Na autoescola Que é Básico É ver Prever E agir Né Lembra disso Não lembra Não lembra não Vê Prever E agir Ah tem uma coisa Lá na frente Já prevejo Que eu vou ligar Certo Sair pra direita Pra esquerda E vou depois Executar a ação Agir Vê Prever O povo Tá mais nem aí Com esse negócio Hoje em dia Tá doido Meu tempo A gente tirava a carteira Ali Era coisa séria Viu Até daqui a pouco Pessoal Vamos pegar A rodovia dos minérios GoPro Para de gravar Pessoal Já saímos Ali Da rodovia dos minérios E vamos Entrar aqui No bairro De Almirante Itamandaré O Eduardo Foi lá Nesse lugar Ele disse Que é um Um lugarzinho Bem Bem diferente Viu Diz que é bem Uma ruazinha apertada Só passa a van No condomíniozinho Lá também Só entra a van Vamos embora Eu conheço bem Aqui essa região Viu Mas faz muitos anos Que eu não venho pra cá Quando eu era policial Eu trabalhava Aqui nessa região Andava por tudo Aí nesses lugares Esses buraqueiros Aí Às vezes O pessoal Fica perguntando Aí fala lá De quando você era Polícia Tem um monte De vídeo Ali Eu não vou repetir É só você colocar No título ali No tempo que eu fui Policial Que eu conto As histórias Lá De tempo que eu era Papai Mike Vagadinho Vamos chegar lá No cliente A verdade Ele falou que não é Muita coisa Não Que é pouca coisa Mas enfim É uma mudança Pequena Aí daqui Vai lá Pra Tatu Guara Mas a região É muito novo Sabe Tem muita casa Aí Que foi Em época De invasão Né O pessoal Invadiu Daí hoje Tá tudo legalizado Mas Tem muito novo É muito O terreno Ele não é muito Acessível É tudo Ou tá tudo asfaltado Praticamente Mas Mas tem bastante novo Que é um colégio Sempre dava uns B.O. Aqui nesses colégios Aí Com ocorrência Tinha que tá vindo Aí nesses lugares Tá mandarei Ainda dá muita ocorrência Viu Tem muita Muita tranqueirada Aqui também Isso é a minoria Mas tem né Não adianta a gente Querer tampar o sol Com a peneira Que não é Não funciona Às vezes tem gente Que se ofende E tal Mas não sei o que Não rapaz Isso aí tem Tem tudo que é lugar Até na Suíça Tinha lá em Zürich Tem tranqueiro Por que aqui não vai ter Então é Cidade É um ser humano Né gente Não tem lugar Que é bom Que é ruim É o ser humano Em si né Só não sei Por que ele mandou Fazer Essa rota aqui Mas Vamos lá né Podia ter entrado Lá em cima Na outra Né É tudo subida É tudo morro Tranquilidade mesmo Você acha um pouco A necessidadezinha Pequena do interior Tal né Mas Cidade próxima A grandes Centro aí Dificilmente Você vai achar Que Cidade tranquila Aqui que ela Para ter vindo Eu nem tinha abrido O mapa direito Se não tinha vindo Por ali Que eu conheço Aqui Achei estranho Mandando lá embaixo Para nada Para fazer aquela Curva ali Eu estou usando Eu estou usando o Wazer Para ir lá No cliente E o Wazer Quando ele vai Nesses lugares Onde não tem Muito trânsito Tem muita gente Ele fica meio perdido Ele fica Procurando os lugares Essa aqui Aquela que eu falei Lá atrás Que vem Se você vier reto Sai nela Aqui ó Lá na Anitta Garibaldi Só tocar retão Que vem Vem pra cá Tem muita gente Nesse lugar também Porque Cresceu demais Se entupiu Aqui E cresceu Desordenadamente Então não tem Um padrão Que é próximo De Curitiba Então o que tinha Para entupir Entupiu Antigamente Aos 20 anos atrás Você comprava Terreno muito barato Para cá Principalmente Essas encostas De barranco Aí Quando não era Invasão Era barato Mas é Hoje já Difícil é achar Terreno por aí Já não é mais Tão barato Como era antes Aqui é o tal Do Monte Santo Aqui Esse lugarzinho Aqui Era cavernoso Que dava muito Ainda dá De vez em quando Você escuta Na rádio Nos programas Policiais Vou correr Isso Para essa região Aqui Monte Santo Aqui de Santo Não tem Nada Mas é Tem gente Boa Aqui Tem gente Que Maioria Tudo é Trabalhador Sai Vai trabalhar Mas tem Tranqueira Também no meio Essa noia Arada Está espalhada Para tudo Que é cana Do mundo É igual Formiga Infelizmente Lá embaixo Descendo Lá no final É o centro De Almiranta Mandaré Praticamente Não sou eu Peço desculpa Meus amigos Que moram na região Mas Fizeram Eu sei Se isso se importa Ou não Mas não sou eu Fizeram Estatística E disseram Que Almiranta Mandaré Entre as 10 Cidades Mais feia Do estado Do Paraná Lá procurar No Google Para você ver Dizer que Não sou eu Que falei Não sei Se é Mas Enfim Não sei Também Nem quem Que fez Esse tipo De De votação Aí Mas é Uma cidade Normal Como outra Isso é Cresceu Aí Nesses Barrancos Como cresceu Desordenadamente Daí Não ficou Uma coisa Muito Padrão Tenho Amigos Por aqui Que moram Trabalham Para cá Olha Um caminhão Ali Com a gabine Dupla Isso aí Ó Isso aí Dá Fazer Frete Também Isso aí Deve ter Queixo Duro Vai Fidesz Que eu Vou Embalar Aqui Olha O cachorrinho Querendo Engraxar O asfalto Ali Aproximando Se de Uma passagem De nível É Eduardo Doe Olha Que era Um lugar Bem Clavernoso Aqui Estamos chegando Bem no alto Aqui Do Monte Santo Cresceu Também Bastante Né Esses buracos Esses buracos É buraco Mesmo Morro Não tinha nada Agora está cheio De casa Gente Isso aí É só um comentário Não tem nada Contra lugar Nenhum É melhor você ter Um lugar Para morar Seja onde for De que Pagar Aluguel Melhor Do que Morar Lá No centro E pagar Milão De aluguel Que não volta Nunca mais Às vezes O cara Mora Em um lugar Desce Tem que Se adapta Mas tem Sua casa Própria Uma curva Aqui Bem fechada O problema Quando chove Essas ruas Essa linha Aqui É ativa Viu Essa linha De chão Nesses moros Quando chove Rapaz Vira uma valeta Só É Estradinha Aqui É bem Pequenininha Estamos chegando Vamos Não sei se a entrada Do condomínio É ali Ou sei lá Na frente Vamos ver Aqui Viu Vamos mandar Dá um oi Para o cliente Aqui E aguardar Porque tem portaria Daqui a pouquinho Nas rotas Pessoal GoPro Pare de gravar É pessoal Chegamos aqui Num condomínio É bem afastado Viu Eu falo Que gosta Daqui Mas o problema É tudo muito longe É dois andares Estão carregando Ali já Ele arrumou Um ajudante E vai dar boa Daqui a pouquinho Tá Vergonha Trabalha longe Daqui Vai dar boa Vamos embora É pouca coisa Aí pessoal Chegamos aqui Gi Vem cá Quem quiser fazer um consórcio Meus amigos caminhoneiros Entra em contato Que eu passo A Gi Ela faz consórcio O que você faz? A gente faz consórcio De imóvel De veículo Qualquer coisa Moto Qualquer coisa Que você quiser fazer A gente pode estar conversando Caminhão Isso E a seguradora O consórcio de código Você trabalha com vários Ou com um só? Então com a Ademicol Ademicol Isso Essa é confiável Essa é confiável Pode mandar mensagem de lá Se alguém quiser E tiver interesse Qualquer vantagem Fazer o consórcio Não paga juros Não paga juros E nem entrada Então vai ter feito É uma compra muito bem Agora você vai numa concessionária Comprar um caminhão parcelado Você vai pagar Muito juros Muito juros Meu Deus Três vezes mais Com financiamento Então e um consórcio Já não paga juros E corre o risco De ser contemplado Logo de cara Desde o primeiro mês Já pode ser contemplado Olha que maravilha Ainda mais um veículo Tipo grande Se tiver que fazer Uma colheitadeira Faz também Faz também Aí sim De lote Nossa maravilhoso Quando você fazer Um consórcio De uma colheitadeira De quase 2 milhões Perfeito É? Aí vai Então tá bom Gente Tá bom É isso aí Super simpática A Gil Mesmo batendo papo ali Conversando Você que é o esposo dela A Janda Vocês estão cansados Mudança cansa Não é cansa demais Mas é bom né É fazer o que Tem que mudar né É assim mesmo Fala pessoal Voltando aí de novo Aí já deu tudo certo O frete da Gil Ela já tinha feito Uma mudança aí Com nós E eu e o Eduardo E eu tô retornando Pra casa E mais um cliente Já me ligou aqui E quer que eu vou fazer Um frete pra ele lá Pegar uma chapa Aqui na Vila Áurea E levar lá Pro Guatupê O mesmo cliente lá Do frete de Pontal Do Paraná Ele vai vir de Uber ali Que ele tá sem carro Por enquanto Ele falou Já ele tá dormindo Falei Não Não corre aqui Não tô dormindo não A papo Precisava você pegar Uma chapa ali Mais pra tarde Falei Não Pegamos agora Já aproveito que eu tô aqui Meio próximo aqui Já vou direto lá Então tô indo ali Na Vila Áurea Olha o circo aqui E já Espero ele ali Já fazemos o frete Ali pra ele Lombadas à frente Aproveitar que já estamos No caminho né Já fazemos Até um descontinho Pra ele Porque Estamos indo Então De qualquer forma Só deu um pequeno Desvio ali Mas Vai dar boa E é isso aí Tem semana que dá Bastante frete Tem semana que não dá Nada Tem que Tem dias Como eu falo Às vezes tem o dia Das vacas gordas E o dia das vacas magras Então Você tem que Saber administrar Isso aí Pra Ter um equilíbrio Financeiro Senão você Quando não tem nada Você Fica apertado Falou pessoal Tá chovendo Tá ruim de gravar vídeo Choveu bastante Deu uma limpada no mar Tá úmido E tá bom então Até daqui a pouco GoPro Para de gravar Tchau Tchau